Olá, eu sou Mel Gagliardo, sou personal stylist e a convite da Belize, eu fiz a última cobertura do São Paulo Fashion Week e trouxe algumas tendências do que estava rolando lá na passarela, street style, de cabelo e maquiagem. Hoje eu vou fazer um cabelo super fácil, prático, mas que dá um super resultado. Acompanhe! E pra gente conseguir esse efeito assim, ó, lânguido e limpo, é só você usar qualquer finalizador da sua preferência. Esse foi um dos cabelos mais usados e mais vistos nas passarelas e no street style do São Paulo Fashion Week. Espero que vocês tenham gostado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma